Ajoelhar contigo Diante do altar Já estava destinado Hoje só vamos provar Que o amor vence tudo Por mais que isso dói pro mundo Ninguém trava duas almas Dispostas a estar juntas Para o tempo, para tudo Esse amor nos deixa cegos Mas eu não preciso de olhos Faz tempo que eu já não vejo Os problemas As intrigas De quem não quer Nos ver ganhar É sagrado Esse momento Que nos vai juntar É eterno O nosso amor não tem como acabar É imenso Intenso Nem o tempo Consegue apagar Um casamento lindo Em pleno verão Nossos filhos sorrindo De tanta emoção Minha promessa espero realizar O que Deus uniu O que Deus uniu Ninguém separa Te invento Te invento Reinvento Faço tudo Viajo pro sabor Doutro mundo Fazemos gostoso Um segundo Só tu me tocas lá no fundo Contigo até o final Te quero pra sempre Te quero pra sempre Muito além da vida É sagrado É sagrado Esse momento Que nos vai juntar É eterno O nosso amor não tem como acabar É imenso Intenso Nem o tempo Consegue apagar É sagrado Esse momento Que nos vai juntar É eterno O nosso amor não tem como acabar É sagrado Esse momento Esse momento Que nos vai juntar É eterno O nosso amor não tem como acabar É imenso Intenso Nem o tempo Consegue apagar